Música Estamos iniciando mais uma edição do Minas Brasil Notícias. A Polícia Rodoviária Federal contabilizou 78 mortes nas rodovias federais entre os dias 12 e 15 de novembro, segundo o balanço da Operação Proclamação da República 2021, divulgado hoje em Brasília. Por se tratar de feriado prolongado, que inclui um fim de semana, a comparação do resultado, tem por base o mesmo feriado de 2019, quando houve 80 mortes. Segundo a pesquisa, os 779 acidentes anotados em 2021 representam queda de 12% na comparação com os 889 acidentes do mesmo período em 2019. Se o recorde abranger os acidentes, a queda é de 9%, 210 acidentes ante os 232 de 2019. O total de feridos ficou em 888, número 18% menor que os 1.077 de 2019. O Minas Brasil Notícias fica por aqui, mas a qualquer momento a gente está de volta na programação. Continue sintonizado. I foi de novo. I foi de novo. Beato. Now embrace. Eu não quero que a ação. Bem-vindo, porque. Sai. Venhaviet otra vez. び, eu quero saber ver some ofppe Siberia.